É um jogo amigável, o importante é rodar a equipa, conhecermos melhor e foi um bom resultado, a equipa dá de parabéns. O próximo jogo já nos conhecemos melhor, é porque há muitos jogadores aqui que estão cá pela primeira vez, por isso vamos estar melhores uns com os outros a jogar. Está a correr bem, estamos unidos, vir à seleção é sempre um motivo de união e representamos o país pela melhor maneira possível, juntos somos melhores. Há jogadores da nossa geração já a jogar com os mais velhos e isso é motivo de exemplo, por isso nós temos de trabalhar mais é para estar no lugar onde os nossos colegas estão. Sim, um europeu sub-19 seria bom para mim, ou então um mundial sub-20, quem sabe. É um momento inesquecível, ser campeão europeu é estar no topo da Europa. Foi um jogo difícil, nós sabíamos que ia ser difícil, é uma seleção, tem bons jogadores, mas apesar de tudo saímos com a vitória. Sim, é importante, também temos trechos para preparar esses jogos, vem torneios, acho que nós estamos muito bem e agora a progredir ao longo dos jogos, dos treinos, vai ser cada vez melhor. Vamos ter que ser melhor em algumas partes do jogo, mas claro que vamos ter que ser com a vitória outra vez. Como é que é representar a Seleção Nacional e vestir a camisola da equipa das Quinas? É um orgulho, acho que muita gente quer essa oportunidade, eu tenho a sua ordem a ter, acho que não há palavra para descrever um momento desses. Eu tenho o objetivo de fazer campeonato da Europa pela Seleção, hoje foi a minha primeira organização, eu espero continuar a trabalhar, a fazer parte do grupo da Seleção Nacional. Foi especial pelo facto de ser a primeira? Foi, foi muito. Não tinha palavra ou ideia em campo, é um orgulho.